O jogo de hoje encerra a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O adversário do Iranduba era o Kideman de Santa Catarina, que tem no elenco a goleira Bárbara, que também atua na seleção brasileira. O Iranduba já entrou em campo classificado para a próxima fase da competição. Já o Kideman precisava vencer para se classificar. No primeiro tempo, os dois times criaram várias chances de gols. O Iranduba sempre impondo ritmo de jogo. O Kideman respondia sempre nos contra-ataques, mas o placar ficou zerado durante toda a primeira etapa. No segundo tempo, o Kideman voltou o melhor, jogava nas pontas e criava várias oportunidades. Em uma dessas jogadas, Duda sofreu o pênalti. Bruna tirou a goleira Rubi e marcou o primeiro gol do Kideman. E não demorou muito para o time catarinense ampliar o placar. Após a cobrança de falta, Duda marcou o segundo gol do Kideman. Se continuar com esse resultado, o Iranduba termina essa primeira fase na segunda colocação do grupo A1. E com esse resultado, deve enfrentar na próxima fase, nas quartas de finais, o Flamengo, que ficou em terceiro no grupo A2. Orestes de Litaif para o Bande Cidade.